Railão do Ceglado 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 T ад ! takoっ マ pa o hi hope おおzinho ratebataaa galera de planalto galera do e необходимо galera do mulungu chama na bota chamana bota 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 Tá chegando, tá chegando, é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, novinha pode balançar A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha E tá com pau aí, você vai descer novinha A mão na cabeça balançando a bundinha Tá com pau aí, você vai descer novinha Eita meu filho arraindo os teclados ao vivo Agora quero convidar pra cantar comigo Meu amigo genival do forró sem preconceito E tá chegando, tá chegando, tá chegando, pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão CD do Rai Lanca é pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega Novinha vem aí, tudo pode balançar A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha Eita com pau aí, você vai descer novinha A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha Eita com pau aí, você vai descer novinha Eita sem preconceito Eita sem preconceito Eita sem preconceito Muito obrigado meu parceiro Valeu meu amigo Genival Forra sem preconceito Tá com pau Baqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos votar o bojão Vou revaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o vizém sentir seu cheiro Baqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos votar o bojão Vou revaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o vizém sentir seu cheiro Um abraço nosso amigo Valdina de Picos Valdina Cd Tá com pau E tudo começou um tempo atrás Tava correndo o boi na vaguejada Era demais Eu vi na minha frente, era uma morena Eu logo percebi, ali era problema E ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais prefeita, derruba a boi Depois fazer amor, sem contar como é que foi Oh, oh, oh Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos votar o bojão Vou revaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o vizém sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos votar o bojão Vou revaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o vizém sentir seu cheiro Bora raqueiro, bom de forró Chama-la, bota E tudo começou um tempo atrás Tava correndo o boi na vaguejada Era demais Olhei na minha frente, era uma morena Eu logo percebi, ali era problema Eu via ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais prefeita, derruba a boi Depois fazer amor, sem contar como é que foi Oh, oh, oh Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos votar o bojão Vou revaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais o vizém sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos votar o bojão Vou revaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais Oh, oh Chamada a mão Falando de amor, aí lá não sei claro Vamos simbora Na culpa, amor É, já tá ficando chato, né? A inserção sai, pois é Prepara que eu estou me preparando Enquanto cedo ainda eu tô voltando E todo esse caminho já sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro se arrepender Mas o que dói é me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente outra hora E vai querer abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Mas quando se der conta já passou E quando olhar pra trás já foi embora É, já tá ficando chato, né? A inserção sai, pois é Prepara que eu estou me preparando Enquanto cedo ainda eu tô voltando E todo esse caminho já sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender Terceiro se arrepender Mas o que dói é me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E vai querer abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Mas quando se der conta já passou E quando olhar pra trás já foi embora Vamos embora Galera de Minas Gerais A muito tempo que eu estou te amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você tá suadinha Olha, te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Manda um alô moral Nosso amigo Michel Produções E do Santinho Produções Há muito tempo que eu estou te amando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você tá suadinha Olha, te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama que é ao vivo! É pra tocar no forró do Cadorna, Poções Bahia, tá com pá! Chama, bora dançar! Opa, coisa boa demais! Chama na bota! Galera de São Francisco de Assis, bora dançar! Fiquei mulher maravilhosa, ela é linda e mais Bem gentil, uma princesa, sua beleza zaza É rainha do roqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Chama na bota! Eu canto na vaquejada, e porque ela tá também Foi um dom que Deus lhe deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É rainha do roqueiro, eu sou raqueiro e vou também Chama na bota! A minha conceição é show! Eu canto na vaquejada, e porque ela tá também E foi um dom que Deus lhe deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É rainha do roqueiro, eu sou raqueiro e vou também Chama na bota! Vai lá no teclado vivo! Vaqueiro, rebonde e forró! Chama na bota! Vamos embora! Vamos embora! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Chama na balança, bora se bota! Vamos! Chama na bota! Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero, não Chama na bota! Galera de Campinas do Piauí Vamos simbora! Vamos simbora, minha galera de Zé Escoelho Galera de Betânia do Piauí Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse, está com saudade É tanta falsidade Vem se aprende a mentir Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor, desse jogo eu tô fora Só me quero empaixar de quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita, mucovado Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse, está com saudade É tanta falsidade Vem se aprende a mentir Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor, desse jogo eu tô fora Só me quero empaixar de quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita, mucovado Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Aê, cachaça, vamos lá Vamos embora, valeu Pois é bom, vamos dançando mais forró que ao vivo Vamos embora, chama Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, as lembranças A gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Toco o CD dos ESO, pra ficar do jeito E eu quero, eu tô mandando agora Um taxi buscar, pra reconciliar A paz igual, aqui no mesmo bar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente E mais não sai do pensamento O teu cheiro, o teu sorriso, as lembranças A gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Toco o CD dos ESO, pra ficar do jeito E eu quero, eu tô mandando agora E eu quero, eu tô mandando agora Um taxi buscar, pra reconciliar E pra paz igual Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Toco o CD dos ESO, pra ficar do jeito E eu quero, eu tô mandando agora Um taxi buscar, pra reconciliar E pra paz igual, aqui no mesmo bar Coisa boa! E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando, é mesmo no meio E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando, é mesmo no meio Olha no meio do salão, menina, balança a mumbum Treme danadinha, balança a malandrinha Esse passinho todo mundo faz, as meninas vai na frente e os meninos vai atrás Esse passinho todo mundo faz, as meninas vai na frente e os meninos vai atrás Olha lá pra frente e a pra frente e a pra trás e para trás A pesadinha, todo mundo faz A frente, pra frente, pra trás e pra trás O pancadão, todo mundo faz A frente, pra frente, pra trás e pra trás A pisadinha todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás O pancadão, bora swinga! Eita negócio bom! Railando os teclados ao rio E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando, é mesmo meio Quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando, é mesmo meio Olha lá no meio do salão, menina, balança a malandrinha No meio do salão, menina, balança a malandrinha Esse passinho todo mundo faz As menina vai na frente, o railãozinho vai atrás A pisadinha todo mundo faz As menina vai na frente, o railãozinho vai atrás Rola pra frente, pra frente, pra trás e pra trás O pancadão, bora balançar! Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás O pancadão que todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás O pancadão que todo mundo faz Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás É railando os teclados ao vivo, vamos embora! Beba mais beba com moderação, essa daqui é pra tocar nos paredão de som, hein? Bebim, 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 comendo água e dançando porrazinho 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 A página do Liviano e Milano Produções É o avanço e a lixa do povo Escore na parede pro meu sol não derrubar Todo mundo vê dançando na porta do bar Escore na parede pro meu sol não derrubar Tá todo mundo vê dançando na porta do bar Bebim, 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 comendo água e dançando porrazinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrazinho Cadê os corintianos da festa? Itacupá Escore na parede pro meu sol não derrubar Tá todo mundo vê dançando na porta do bar Escore na parede pro meu sol não derrubar Tá todo mundo vê dançando na porta do bar É uma bagunçada nada Caída e levantando mulherada Rebolando, dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando porrazinho 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 Olha que escorre na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo ventando na frente do bar Escorre na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo ventando na frente É uma bagunçada na roda caindo e levantando mulherada Revolando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrazim 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 Rapaziada de Piranga do Piauí Presença moral Agora a galera massa de Conceição do Caribe Tá culpa! Tá culpa! Como é que é? Fui convidado para ir para o motel Cheguei no lar, uma calça de swing E a mulherada, todas elas, rebolando, botando a mão no joelho e mostrando uma calcinha Fui convidado para ir para o motel Cheguei no lar, uma calça de swing E a mulherada, todas elas, rebolando, botando a mão no joelho e mostrando Eita que festa boa nessa casa de swing Eu vou te ensinar nova nossa paradinha Festa boa nessa casa de swing Eu vou te ensinar Puxa, negão! É taradinho, 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 taradinho Essa rapaziada maravilhosa, rapaziada de campanário Presença moral Maria Pastora O convidado para ir para um motel Chegando lá numa casa de suringue Vai O convidado para ir para um motel Chegando lá numa casa de suringue E a mulherada todas elas rebolando Bota na mão dos joelhos e mostrando Eita que festa boa nessa casa de suringue Eu vou te ensinar na nossa taradinha Festa boa nessa casa de suringue Eu vou te ensinar na nossa taradinha É taradinha, 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 taradinha É taradinha, 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 taradinha É taradinha, 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 taradinha É taradinha, 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 taradinha É taradinha, 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 taradinha Tá com o pau, neguinho! Ao vivo pra galera Chama Um abraço pro amigo Luquinhas da LS Móveis Nossa amiga Núbia Galera das queimadas, meu amigo neguinho Taca o pá É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me assegurei Esse áudio eu gravei Só pra me falar Ah, eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Galera de Ipiranga do Piauí Galera de Picos Bora dançar! É segunda-feira É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me assegurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Ah, eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é meu amor 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 Essa daqui Pra galera que gosta De amanhecer o dia Nossa senhora E o sol já tá Essa aí minha galera Dança Tu quer dançar forró Chega pra cá Vem dançar a garra, viu? Tu quer dançar forró Chega pra cá Vem dançar a garra, viu? Que o forró tá animado Todo mundo tá dançando Com o raio e lã É do seu clave O forró tá animado Todo mundo tá dançando Com o raio e lã É do seu clave Olha que acorda a marinete Do forró tá animado Do forró tá arrochado Só falta você e eu Roda a marinete Do forró tá arrochado Só falta você e eu Rinalando eu roubo Rinalando eu roubo Até amanhecer o dia Rinalando eu roubo Rinalando eu roubo Até amanhecer o dia Rinalando eu roubo Rinalando eu roubo Até amanhecer o dia Nossa senhora O dia tá amanhecendo E a galera dança Ao som do raio Lando os teclados Bora R.V. Produções Galera da Vila Califórnia Mas que acorda a marinete Tu vem dançar mais eu Olha que acorda a marinete Do forró tá arrochado Só falta você e eu Acorda a marinete Dança mais eu Acorda a marinete Do forró tá arrochado Só falta você e eu Rinalando eu roubo Rinalando eu roubo Até amanhecer o dia Rinalando eu roubo Rinalando eu roubo Até amanhecer o dia Rinalando eu roubo Rinalando eu roubo Até amanhecer Rai lá no chido é claro Tá com par Por que eu vení? Tá culpado, eu vi O dia da amanhecer Eita coisa boa, essa daqui vai pro meu amigo Luquinhas LS Móveis, Poções Bahia Chama pra dançar Eu vi Vamos falar de amor Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Mas queria fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais e você nem ligou Me apaixonou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você nem ligou Me apaixonou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Laiá Rapaziada do Moreira aqui hoje Marcando presença com nós É ao vivo É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Diretamento mistura show Alguém me diz que você falou Que se deu mal Que se deu mal e nunca pensou Que se deu mal e nunca pensou Mas que ia fazer tanta falta Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem sorria ou chora Pra me acabar o tempo ruim E o seu começou agora Laiá Laiá O abraço coral Meu amigo Pedro Nosso amigo Fernando Brandão Patrocina na festa aqui hoje Aquele abraço coral Eita, meu velho Que ele manda abraçar Rapaziada da Paraíba Rapaziada do Pernambuco, Ceará Eu corro do Piauí Quem ama a mulher casada Eu sofro e não insuspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Eu me apaixonei por ela Mas já tentei me esquecer dela E agora não tem mais jeito E chegando agora aqui nosso show Meu amiguinho Francis Lopes O rei das vaquejaros Um abraço, meu velho Eu tô amarrado nela Ela também está afim Mas os olhos dela me disse É que também gosta de mim Eu tô amando essa mulher Eu tô amando essa mulher Mas se seu marido souber Pode até ser o meu fim E não podendo esquecer E preza a foto Meu amigo Pedro Fri Presença forte com a gente É mulher do tempo, menina Nova, bonita e sensata Bem vestida é minha dama Quando está nua é minha gata O seu cheiro me alimenta E o teu calor me esquenta E a tua ausência me mata Admiro o seu marido Homem de cabeça fria Tem dias que passam noite Tem dias que passam dia É com ela na minha aba E depois vou levar em casa E o tufão nem desconfia Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquelas Eu contratava a mim mesmo É pra viver cuidando dela Eu chamava de meu tesão E vivia passando a mão E nem mosca sentava nela Bora, Michel Produções Nosso amigo Pedro Aquele abraço Xalobá, nossa Porque aqui não tem negócio De dizer que a iu e o meu pé Tá doendo, não vão dançar forró Eu já disse É diferente Coisa do é forró Alô, rapaziada, água funda Essa é pra tocar Do paredão do Léo Léo, paredão é o nome dele Vem, negrada Vem, negrada Vai lá, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não fica só Vem, negrada Vai lá, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não fica só Mas hoje vai ter piseio Tão falando Me ligar ou derrugar o dia inteiro O Rai Lão chegou Com ele adacou Tá combinado Eu vou, eu vou O som já tá montado Pode crer, vai ser lotado Mas hoje não fico só Eu vou cair dentro Dançar muito forró Vou chegar Arrochar o nó Vem, negrada Olha, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando Não é pra ninguém não fica só Só parece forró de bem de rua Mas não é É ralhando os teclados ao rio Caverna sul, meu irmão Poções Bahia É o moral de poções Vem, negrada Olha, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não fica só Vem, negrada Olha, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não fica só Mas hoje vai ter piseiro Tô falando Me ligaram Divulgaram o dia inteiro O Rai Lã chegou Vou elear da cor Tá combinado Eu vou, eu vou Olha, com som já tá montado Pode crer, vai ser lotado Mas hoje não fica só Eu vou é cair dentro Dançar no do forró Vou chegar Arrochar o nó Vem, negrada Olha, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não fica só Vem, negrada Olha, levanta, jaraí Vamos se mandar dançar forró Meu paredão já tá ligado Todo mundo tá dançando É pra ninguém não fica só Quem é que tá fazendo barulho aí Quem é? É raiando os teclados Olha a balança Bora, vaquê Parece porrozinho em meio de rua Mas não é Vou sair da cidade Vou morar no mar Tchau, tchau, tchau Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Vou usar chapéu, botina Perneira de pão Dançar o meu piano Por um violão Dançar porró colado Bebendo um cachaça Acordar agarrado Que a raqueira é massa Eu tô comprando gado Eu vou virar a fazenda E selar o meu carro Entrar na vida de raqueira Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado Eu vou virar a fazenda E selar o meu carro Entrar na vida de raqueira Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Descultar com safadão Vou sair da cidade, vou morar no mar Já o tchua tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano, boro, violão Dançar com rocolado, bebendo cachaça Acordar a garra, garra, raqueira massa Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Usar o meu carro, entrar na vida de raqueira Usar minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaqueada, derrubar o olho no chão Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Usar o meu carro, entrar na vida de raqueira Usar minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra vaqueada, disputar com safadão Galera do Ceará Olha, novinha, você vai sair com quem? Olha, novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abra lá, pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abra lá, pé de cana, só sai de mil cem Olha, novinha, você é tudo que eu quero Olha, novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Sucesso, aí, lá, noche, lá, pora, vaca Olha, novinha, não tem lander, ouve nem toche Olha, novinha, não tem lander, ouve nem toche Olha, novinha, ai, se eu te pego Olha, novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha, novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha, novinha, ai, se eu te pego Eu te dou, meu amor Olha, novinha, ai, se eu te pego Eu te dou, meu amor Pode beber Galera do Pernambu Meu amigo Zé Antônio Magento do Pernambu Vaqueiro Moral Bora, vaqueiro Zé Olha, novinha, você vai sair com quem? Olha, novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abralá pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abralá pé de cana, só sai de mil cem Olha, novinha, você é tudo que eu quero Olha, novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, abralá pé de cana, só sai de mil cem Eu só sai de cana, abralá pé Olha, novinha, não tem lã de roubo e nem doce Olha, novinha, não tem lã de roubo e nem doce Olha, novinha, ai, se eu te pego Olha, novinha, ai, se eu te pego Olha, novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pegador Olha, novinha, ai, se eu te pego Olha, novinha, ai, se eu te pego, eu te dou meu amor Galera da vaquejada, bora! Olha, novinha, ai, se eu te pego, eu te dou meu amor Olha, novinha, ai, se eu te pego, eu te dou meu amor Olha, novinha, ai, se eu te pego, eu te dou meu amor Chama na bota! Galera da Bahia, olha um abraço aqui, moral, pro nosso amigo Michel Produções Tacubá, nosso amigo Pisadinha Produções Vamos embora, raiando o seclado ao vivo em São Paulo Agradecendo a presença de todos vocês É ao vivo! Pode beber! Adriano Cedez, um olhar no pião É diferente Desilusão, decepção, coração partido Lágrima que cai Lágrima que cai Andou que não passa Pássaro ferido Você quer subir De um mundo de dor Tá tudo perdido E nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Vou na solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Não quero mais voltar Quero ver a galera da Bahia Corralhando os teclados ao vivo É ao vivo é a dançante Galera de paixão Desilusão Decepção Coração partido Lágrima que cai Amor que não passa Pássaro ferido Você quer subir De um mundo de dor Tá tudo perdido E nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Vou na solidão Eu vou sumir daqui Pode beber Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Vou na solidão Eu vou sumir daqui Bailando os teclados ao vivo Galera de São Paulo Quero agradecer cada um de vocês Marcar presença no nosso show Bota, bebê Itaco Pão Galera de Poções Bahia Meu amigo Deco Cedês Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Agenta, não tem vicera Chama na pressão Forró é de verdade Alventa o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Agenta, não tem vicera Chama na pressão Forró é de verdade Alventa o som do paredão A galera do interior É foda Respeita o meu povo que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma pra curtir e não tem hora Galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma pra curtir e não tem hora Itacupau, galera da Zona Rural de Poções, Bahia Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor, a gente não tem viseira Chama na pressão, forró, é liberdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor, a gente não tem viseira Chama na pressão, forró, é liberdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda, respeita o meu povo que veio na roça A galera do interior é foda, vambora toma uma pra curtir e não tem hora A galera do interior é foda, respeita o meu povo que veio na roça A galera do interior, é foda, vambora Toma uma pra curtir e não tem hora Quem foi, agora eu pergunto pra vocês, quem foi que já teve na vida, bem apaixonado Que chamava a namorada de rapariga de morrer, essa de rapariga de morrer é foda Essa é pra comer água, hein? Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu dinheiro no cartão, eu cobro a modela Arro! Como é que é? Me abre o porta-mala e paca o Rairo Zopa Pedir pra ela prestar, e ela nunca prestou Pedir pra ela me amar, ela nunca me amou E agora eu vou te dar um cachimbo, quiser ficar comigo, você vai ter que lutar Mas hoje meu coração sofrido, eu vou virar bandido, raparigueiro fino pra não se vingar Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu dinheiro no cartão, eu cobro a modela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu dinheiro no cartão, eu cobro a modela Oh, oh! Ao vivo pra galera! Vai pro pachachá! Viver pra ela prestar, e ela nunca prestou Viver pra ela me amar, ela nunca me amou E agora eu vou te dar um cachimbo, quiser ficar comigo, você vai ter que lutar Mas hoje meu coração sofrido, eu vou virar bandido, raparigueiro fino pra não se vingar Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu dinheiro no cartão, eu cobro a modela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu dinheiro no cartão, eu cobro a modela Puxa, negão! Puxa, negão! Ao vivo pra galera! Oh, oh! Tô namorando uma prostituta Ela é linda, linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Uhô! 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 Nosso parceiro pisadinho a Produções Vival Produções Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gada, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela E onde eu chego não tem jeito A massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gada, ai que puta Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Mas onde eu chego, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Mas eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gada, ai que puta Chama balançar Galera de Conceição do Canindé Galera do Morro do Guiné Essa é pra tocar no bar do tio No começo eu entendia Era só cama, menos amor Eu lembro que você me dizia Vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade deu te amo Era um silveiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por o instante Verdade é que amante não quer ser amante Era um silveiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por o instante Verdade é que amante não quer ser amante Ohô! No começo eu entendia Era só cama, menos amor Eu lembro que você me dizia Vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade deu te amo Era um silveiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por o instante Verdade é que amante não quer ser amante Era um silveiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por o instante Verdade é que amante não quer ser amante Ohô! Ohô! Uhou! 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 Tava com a namorada em casa fazendo amor Ela foi embora quando a manta chegou Mamãe olhou pra mim e não se aguentou Chegou no meu ouvido e baixei e me falou Ei, você é raparigueiro É, é raparigueiro Oxê, é raparigueiro Ele puxou o pão e ele é o chefe do puteiro Bora balançar É raparigueiro É raparigueiro É raparigueiro Ele puxou o pão e ele é o chefe do puteiro Bora swingar Eita, meu velho, eu quero mandar um abraço Você é raparigueiro Mas você é raparigueiro Ele puxou o pão e ele é o chefe do puteiro É raparigueiro É raparigueiro É raparigueiro Ele puxou o pão e ele é o chefe do puteiro Para balançar Chama pra balançar Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Eu posso fazer Ficar funé no cabelo Vigiar teu sono Sei lá, até prova o teu beijo Pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar E nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Eu posso fazer Ficar funé no cabelo Vigiar teu sono Sei lá, até prova o teu beijo Pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar E nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Chama a balança É diferente Chama a balança Em nome de Michel Produções Raiando os teclados Ouvindo Ouvindo Bora vaqueiro Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar E tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear E o avião pousou Lotado de mulher Convidei só a atriz Veja só como é que é Preparei, olha as bebidas É farra o dia inteiro A Ilã está chegando Com o caminhão É do vaqueiro Menina tá tomando É banho de ou de pá Elas tão dançando E se manda me a jogar O trono tá filmando O desmantelo Aqui o motel calangue É cama cheia de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Puxa, puxa É diferente Mas hoje vai ter farra Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar E tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Mas hoje vai ter farra Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar E tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou Lotado de mulher Convidei, sou atriz Veja só como é que é Preparei, olha as bebida É farro o dia inteiro Rai, lança, chegando O caminhão é do vaqueiro Menina tá tomando É banho de ou de pá Elas tão dançando Se manda-me a jogar O trono da filmar O desmantelo Aqui o hotel calangue É cama cheia de dinheiro Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar E tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Mas hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar E tem é boi na brasa E o jet esquina Cavalo bom pra mulherada passear Vambora balança É ao vivo Quero mandar um abraço Do meu amigo Clésio Rapaziada dele, ó É um mau, é um mau, é um, 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 Tô doidinha por você O meu apelido é coco, porque gosto de cocada Sorrido, desmantelha, eu topo qualquer parada Rai lá, é sucesso, conquistou a mulherada É só pegar o coco, ralar e fazer cocada Rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E vai chupando, é nos peitos, bota nega pra gemer Ai, papai, eu tô doidinha por você E rala coxa, rala coco, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Eita, meu velho, agradecer aqui mais uma vez Meu patrão, genival dos teclados Forró sem preconceito, meu velho E rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E vai chupando, é nos peitos, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você O meu apelido é coco, porque gosto de cocada Sou rei do desmantelho, eu topo qualquer parada O rai lá, é sucesso, conquistou a mulherada É só pegar o coco, ralar e fazer cocada Rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Rala coco, rala coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Música Não fale mais meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, sume, se eu te ver de longe Eu viro a cara e vejo que não vi E eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não não Consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal, é de você e eu Cê nunca soube, parceiro e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal, é de você e eu Cê nunca soube, parceiro e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Galera da Bahia Luquinhas da LS Móveis Nossa amiga Núbia Empresária Moral Tá com o pau Bora neguinho das queimadas Música Eu viro a cara e vejo que não vi E eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal, é de você e eu Cê nunca soube, parceiro e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal, é de você e eu Cê nunca soube, parceiro e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal, é de você e eu Cê nunca soube, parceiro e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal, é de você e eu Cê nunca soube, parceiro e eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Galera de lençóis paulista Agora meu amigo Fabio Produções Tá com o papo Puxa e chacha Cadê o grito da galera? Cadê os corintianos? E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando a mer no meio E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando a mer Olha no meio do salão, menina, balança o bumbum Tremida na vinha, olha balança a malandria No meio do salão, menina, balança o bumbum Tremida na vinha, olha balança a malandria Esse passinho todo mundo faz Menina, vai na frente do railãozão Vai atrás Esse passinho todo mundo faz As menina, vai na frente do railãozão Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Rapizadinho, raiozinho, pede mais Rapizadinho, raiozinho, pede mais Olha lá, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Rapizadinho, raiozinho, pede mais E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando a merda E quando penso que caí, aí que levantei Eu tô botando, tô botando a merda Olha lá no meio do salão, menina, balança o bumbum Treme da nadinha, ela balança a malandria Esse passinho, todo mundo faz E você vai ao vento, vai lançando, vai atrás Esse passinho, todo mundo faz Menina, vai ao vento, vai alazinho Puxa, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Apesar e o railozinho, pede mais Ela vá à frente, pra frente, pra trás e pra trás Apesar e o railozinho, olha pra frente, pra frente E pra trás e pra trás Rapizadinho, ralãozinho, pede mais Vai lá pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Rapizadinho, ralãozinho, pede mais Tá com bar! Rapaziada do Livreira, marca a presença! E a de São Savelho! Chega no mar! Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi chegou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi chegou a endurecer Espinhaço do véi quebrou o espinhaço do véi Como é que é? Olha o velhinho no meio do salão Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi chegou a endurecer Espinhaço do véi quebrou o espinhaço do véi Que bagunça é essa aí no meio do salão Que que tá acontecendo, que que tá acontecendo Quem é esse velhinho ousado, quem é esse velhinho ousado aí Tá fazendo esse barulho todo no meio do salão Espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Vai lá nos teclados ao vivo E agora eu quero convidar Meu parceiro vai morar Pra participar aqui comigo Nosso novo CD raio lá nos teclados Meu amigo Chachaga do Ceglado Esta história Parece forrozinho de meio de rua, mas não é Vambora Chachaga meu véi Chega pra cá Bora curtir, vai lá nos teclados Vamos nós O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho do meio do salão Com uma novinha descendo até ao chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Com uma novinha descendo até ao chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi 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 Para, vaqueiro! Amar seu refeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem alma e só Deus explica Quanto mais simples e mais bonita fica Anéis pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Quem muda o cara até muda a consciência É essencial manter a sensa Mesmo com arte ou artificial Não é só o brilho do que é natural Você tem alma e só Deus explica Quanto mais sempre mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Quem muda o cara até muda a consciência Quem muda o cara até muda a consciência É essencial manter a sensa Mesmo com arte ou artificial Não é só o brilho do que é natural Você tem alma e só Deus explica Quanto mais simples e mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Bora, vaqueiro A vaqueira manda o nosso Brasil Vamos embora Banda um abraço Meu amigo Miranda Produções E Piranha do Piauí Meu amigo Carlios Provoção Mais um sucesso E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda falando Que vai me matar Mas se ele soubesse Faço contigo Quando faço amor Olha a tipa de laranjinha Eu sou você dovinha E você gostou Olha a imagem se ele soubesse Faço contigo Quando faço amor Olha a tipa de laranjinha Você dovinha E você gostou Simbora, amor Larga esse cara Por favor Vamos embora, amor Larga esse cara Por favor Eita, que coisa boa demais Abraça, rapaziada, água furta Rapaziada, Vila Moraes Campanário Cursino E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você O problema é seu marido Tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Que ele anda falando Que vai me matar Olha a imagem se ele soubesse Faço contigo Quando faço amor Olha a tipa de laranjinha Eu sou você dovinha E você gostou Olha a imagem se ele soubesse Faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha Você dovinha E você gostou Como é que é? Simbora amor Larga esse cara, por favor Vamos simbora amor Larga esse cara, por favor Simbora amor Como é que é? É o vinho, é o vinho Simbora amor Larga esse cara, larga esse cara Chama a barração Música 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 Quando essa forró Aqui não tem conversa De dizer que a Yui E meu pê tá doer não Que é Railando os teclados Tá culpa E o negócio aqui eu já disse que é diferente, meu padrão Chama o balançar Parece um forrozinho em meio de rua, mas não é E tá chegando, tá chegando, é pra tocar no varedão Chegando, tá chegando, é pra tocar no varedão CD do Rai Lanca é pra tocar no varedão Novinha vem ali, novinha vem cá Novinha vem ali, vamos embora balançar A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha Desce, desce, desce novinha 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 Eu já disse, é pra tocar no paredão do Léo Roberto Paredão E tá chegando, tá chegando, é pra tocar no varedão E tá chegando, é pra tocar no varedão A mão na cabeça e vai mexendo a bundinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha Desce, desce, desce novinha E patrocinando nossa festa aqui hoje Meu amigo Luquinhas L.S. Móveis Um moral de pações da Bahia Rapaziada, vaquejada Que hoje curtindo, bailando, sei claro Em nome de Michel Produções Vamos dançar, morrou Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão Vaqueiro que se garante Buxa boi no alazão Vaqueiro patrão não tem problema Com grana de dia Puxa boi de noite, mulher na cama Aquele abraço moral Nosso amigo Caverna Sou, meu irmão O moral de pações Bahia Comprei esse carro importado E dividi com a mulher Mulherada, sou rico Rasgo dinheiro Eu gosto de vaquejar Uso corrente de ouro E sou chamado de doutor A mulherada me conhece Sou playboy, sou pecador Sou filho do rei do gado Meu esporte é vaquejada Mulherada, hoje é dação A minha maior alegria É andar no meio do mato E ser chamado de patrão Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão Vaqueiro que se garante Buxa boi no alazão Vaqueiro patrão não tem problema Com grana de dia Puxa boi de noite, mulher na cama Vaqueiro patrão, vaqueiro patrão Vaqueiro que se garante Buxa boi no alazão Vaqueiro patrão não tem problema Com grana de dia Puxa boi de noite, mulher na cama Coisa boa demais, abraço moral aqui pro nosso amigo Magrão Patrocinando a nossa festa aqui hoje, Mistura Sos São Paulo Vaqueiro padrão, vaqueiro padrão, vaqueiro que se garante o apoio do alazão Vaqueiro padrão, não tem problema com grande dia, puxa boi de noite, mulher na cama Comprei descarre cortado e dividi com a mulherada, sou rico, rasgo dinheiro, eu gosto de vaquejada Uso corrente de ouro e sou chamado de doutor, a mulherada me conhece, eu sou playboy, sou pegador Sou filho do rei do gado, meu esporte é vaquejada, mulherada agendazã A minha maior alegria é andar no meio do mato e ser chamado de padrão Vaqueiro padrão, vaqueiro padrão, vaqueiro que se garante o apoio do alazão Vaqueiro padrão, não tem problema com grande dia, puxa boi de noite, mulher na cama Vaqueiro padrão, vaqueiro padrão, vaqueiro que se garante o apoio do alazão Vaqueiro padrão, não tem problema com grande dia, puxa boi de noite, mulher na cama Bora Rochão, pra finalizar a festa aqui hoje Vamos fazer mais uma pra vaqueirama do nosso Brasil Valeu galera, até a próxima, se Deus quiser vamos embora Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimos a cachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimos a cachaça e gastamos do dinheiro Valeu galera Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimos a cachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebimos a cachaça e gastamos do dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro A moda agora é estralar um ciclo Do tempo de papai carvalo tirava pinote Eu aprendi com ele e hoje sou assim Na raqueira do sempre, sempre o primeiro Depois da meia noite, é só a condição Eu levo a rapariga pra dentro do caminhão É farradinha e doido, é farradinha inteira O railan está chegando com o caminhão É do raqueiro, raqueiro puteiro Raqueiro puteiro Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro puteiro Vaqueiro puteiro Pega do rato, vou e chama com força o meu filho Bota esse carro pra correr só A moda agora é estralar um ciclo Do tempo de papai carvalo tirava pinote Eu aprendi com ele e hoje sou assim Na raqueira do sempre, sempre o primeiro Depois da meia noite, é só a condição Eu levo a rapariga pra dentro do caminhão É farradinha e doido, é farradinha inteira O railan está chegando com o caminhão É do raqueiro, raqueiro puteiro Raqueiro puteiro Bebimos da gachaça e casamos do dinheiro Raqueiro puteiro, raqueiro puteiro É ao vivo, é ao vivo Chegando o final do nosso show aqui hoje No Mistura Show, obrigado galera Rapaziada que vem nos prestigiar Vão todo mundo com Deus Que eu vou com ele também Que Deus abençoe todos vocês Valeu Vamos embora por cima e vaquejada A vaqueira no nosso Brasil Meu amigo Cacinho, Minas Gerais Bandeiras É empresário forte, hein Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Morro de amor por ela Ela não tá nem aí Oh mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim A minha vida era tão bela E hoje está quase no fim Oh mulher ruim Ela sabe que eu amo Que por isso me trata assim Em coração leviano Que faz o que quiser de mim Oh mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Já chorei na frente dela Ela zombando de mim Ela zombando de mim Oh mulher ruim Eita negócio Bom ralhando os teclados Nas vaquejadas agora Meio de janeiro Na Bahia Tanto que eu gosto dela Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Morro de amor por ela Ela não tá nem aí Oh mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim A minha vida era tão bela Hoje está quase no fim Oh mulher ruim Ela sabe que eu amo E por isso me trata assim Tem coração leviano Que faz o que quiser de mim Oh mulher ruim Música 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 Um abraço, nossa amiga Cristina Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver, sou complicada, louca, inconsciente Meus efeitos você finge que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar os meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado No pecado de amor Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos Você finge que não tem Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado No pecado de amor Não sou a pessoa que você tanto sonhou O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança na sol, talha caçou limpar na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança na sol, caçou limpar na mesa Eu sou vagueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gatos Tô estourado voqueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o ragueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o ragueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o ragueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Rapaziada do Jardim Savelho aqui marcando aquela presença Minha amiga, ela é minha empresária, amor O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dança na solta, olha a cação de paname O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dança na solta, olha a cação de paname Eu sou o raquete Tô estourado na minha fazenda Tenha um milhão de gado Eu sou o raqueiro Tô estourado na minha fazenda Tenha um milhão de gado Tá estourado, vogueiro, eu não Eu tô comprando é boi Tá estourado, vogueiro, eu não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi E essa daqui é pra tocar nos Paredão Roberto Paredão é o nome dele Léo Paredão Mais um sucesso ao vivo Oi, pode passar Coisa boa E agora eu quero convidar Pra cantar comigo agora Essa nova cantora que A partir de agora vai frequentar os palcos Com a gente aí Minha amiga Vilzinha Se forra Vamos chegar lá Se forra, não sabe Se forra É que a festa tá linda, menino Tá bonito demais, hein Tá lindo Apenas que a noite pensa e você não está Saio pelas ruas antes de procurar Quando me trazem o seu celular O resto é essa Lá você não responde onde andará Será que você já está com vossa? Essa cama safada Ai, quem me dera, hein Qual a desculpa que vai me dar? Ô meu amorzinho Eu estava no barzinho Tomando cervejinha É com a galera da vilinha E a galera daqui Só cujo rai lancinho Tomando caixão E os que vai virinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são as desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nem um compromisso Você só quer custir a vida E me deixar preso em casa Feito uma bandida Eita, menino Feito uma bandida Se forra Esse é o forró Vai, vamos ter claro Amanhece, eu não penso E você não está Saiu pelas ruas Antes de procurar Manda uma mensagem No seu celular Mas você não responde Em outras andadas Será que você já está Com outra? Qual a desculpa Que vai me dar? Ô meu amorzinho Eu estava no barzinho Amando cervejinha É com a galera da vilinha E a galera daqui Só puxa um perinha Tomando cachaça E o uísque E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida E maravilhoso Vamos embora Vamos embora Meu velho Raiando os teclados ao vivo Para todo o Brasil Manda aquele abraço Dessa paixão Dessa paixão Você pisou Machucou meu coração E não pensou Nas consequências Dessa paixão Que agora Escuto bem Vou te dizer Já não te quero mais Esse papo De dizer que ainda me ama Comigo não rola Não Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Rapaziada dos paredões De som aí Comendo água Raidando os teclados ao vivo Rapaziada da Bahia Te esquecer Era o que eu mais queria E o que fez comigo É covardia Você pisou Machucou meu coração E não pensou Nas consequências Dessa paixão Você pisou Machucou meu coração Não pensou Nas consequências Dessa paixão E agora Escuto bem Vou te dizer Já não te quero mais Esse papo De dizer que ainda me ama Comigo não rola Não Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Já virou sacanagem Já virou sacanagem Fuleiragem Uma quer subir A outra quer descer Já virou sacanagem Já virou fuleiragem Uma quer subir A outra quer descer Olha, deixei o meu busquinho No gosto de gasolina Peguei minha picape Para dar uma escapadinha Tô leia de mulher Tô botando pra rolar Olha, lascata a poeira Levantar É um homem ligando A outra encostando O trem ficando bom Olha o negócio melhorando É um homem ligando A outra encostando O trem ficando bom Olha o negócio melhorando Olha, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir A outra quer descer Olha, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir A outra quer descer Bora, meu velho Gravando ao vivo aqui hoje Chega gravações Meu amigo Genaílton Vamos embora, meu velho Deixei o meu busquinho No gosto de gasolina Peguei minha picape Para dar uma escapadinha Tô leia de mulher Tô botando pra rolar Olha, lascata a poeira Levantar É um homem ligando A outra encostando O trem ficando bom Olha o negócio melhorando É um homem ligando A outra encostando O trem ficando bom Olha o negócio melhorando Virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir A outra quer descer Olha, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir A outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir A outra quer descer Olha, virou, virou, virou Virou sacanagem Uma quer subir A outra quer descer É show! Abraça, rapaziada, Água Funda, Livieiro, Jardim, São Savelho Vamos embora, rapaziada, de Campanário Com o PC E a minha Maria Pastora Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa Sublime e charmosa Deu dó Ai, deu dó Naquele momento Que eu não Fiquei sem você Te falei Sinto falta dela E namorar com ela Lindos beijos Contentou Ela dava por amor Sinto falta dela E namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim É o fim 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 Sem querer Sem querer Renasceu Eu não fiz nada pra você Não querer Ficar comigo Me despesa Me faz sofrer Me faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz Aqui se paga Tudo que plantar Vai colher Não tô te jogando pra cá Tô falando É a verdade A você É que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer Porque me viu feliz Pensando no que fez A minha cara racha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Bora balançar Meu velho Essa daqui É pra comer água É o fim É o fim Eu não fiz nada pra você Não querer Ficar comigo Me despesa Me faz sofrer Me faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz Aqui se paga Tudo que plantar Vai colher Não tô te jogando pra cá Tô falando É a verdade A você É que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer Porque me viu feliz Pensando no que fez A minha cara racha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Bora balançar É o vivo É o vivo É o vivo Raio lá Dos teclados Alô Vilcinha Viva Viva E dias que eu acordo pensando em você, pra todos os segundos ver o mundo desabar E aí que cai a pista que eu não vou te ver, será que esse vazio um dia vai me afanar? Tem gente que tem cheiro de rosa de alvenor, tem um perfume doce toda manhã Você tem tudo, você tem o cuido, muito mais que o dinheiro eu sonhei pra mim Tem a pureza de uma que eu quero ver, eu trocaria tudo pra te ser aqui Eu troco minha paz por um beijo seu, eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua, eu troco minha estrela pra te dar a lua É tudo o que você quiser, se você quiser, se torna o meu sobrenome Ai meu menino, é o raro de pecado Oh, oh 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 Boca, boa demais Ben bienquia e tinha cheiro de rosa de alvenor, tem um perfume doce toda manhã Amanhã você tem tudo, você tem muito Hoje eu mais que venha eu sonhei pra mim E a pura exa de eu, mas eu quero sim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas espelhas pra te dar a lua É tudo o que você quiser Se você quiser, se dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas espelhas pra te dar a lua É tudo o que você quiser Se você quiser, se dou meu sobrenome Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Onde anda meu amor, diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou, também não se enganou Tá sozinha agora, chora A saudade é solidão, aperta o coração As horas quase não passam Eu tô vivendo por viver, longe de você A saudade me maltrata Volta meu amor Vem completa nossa cama Volta meu amor Meu coração curta e chama Volta meu amor Vem me adonça com teus beijos Volta meu amor Se também for teu desejo Eita negócio bom Mano abraço nosso amigo R.V. Brossão Raimundo Veloso E o nosso amigo Osmãe Ferreira da Autoporte A saudade é solidão, aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver, longe de você A saudade me maltrata Volta meu amor Volta meu amor Vem completa nossa cama Volta meu amor Meu coração curta e chama Volta meu amor Vem completa nossa cama Vem me adonça com teus beijos Volta meu amor Eita meu amor Essa daqui é pra machucar Não vai embora não Não vai embora É o vídeo No dia em que partiu Você falou Eu e tô indo embora Por falta de amor Eu sei que você Não vai esquecer Aquele lindo Dos momentos Entre eu e você O telefone Tó que eu vou logo atender Eu sei que é a tua voz A minha lua é você Oh, Lu Oh, Lu É você Oh, Lu Oh, Lu É você Oh, Lu Oh, Lu É você Eu sei que é raro É humano Fui eu quem errei Oh, Lu Eu vou pra um bar Com os amigos, bebê Embriagado Eu fico pensando Como eu vou te esquecer Eu não consigo E bota mais uma Que eu vou beber Oh, Lu Oh, Lu É você Oh, Lu Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu, a minha lua é você Vamos embora meu pai! Embriagado eu fico pensando como eu vou te esquecer Eu não consigo e bota mais uma que eu vou beber Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu E a partir de agora em nome de Michel Produções Railando o seglar diretamente do Mistura Show São Paulo! Bora! Beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer farrear É independente Curte a vida livremente Ela só quer Ela só quer Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Mas o copo tá na mão Ei menina Ei menina E beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba mais E beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba mais Beba mais Beba mais É ao vivo! Bora, abraço meu amigo Pedro Produções Rapaziada da Estrada FN Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer farrear É independente Curte a vida livremente Não resista ouvir O som de um paredão Fica maluquinha Mas o homem se doação Desça, der o chão Pede o juízo Mas o copo tá na mão Ei menina Ei menina E beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba mais Beba mais Beba mais E beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba devagar menina Beba, beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Chama, chama! Música 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 Música